Oi família e pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar, continuar não, vamos fazer um vídeo aí na nossa vida aqui, nesta maravilha, olha, trabalhando no jardim, gente. Sim, nós também vamos trabalhar no nosso jardim, mas não é hoje. Precisamos trabalhar no nosso jardim, na nossa grama, porque estamos aqui na primavera, estamos no final de abril e a gente tem que dar um jeito. Conseguimos um outro rapaz que vai vir tirar essa árvore, os arbustos que estão ruins e eles vão vir aqui tirar sábado que vem, agora eu vim visitar na NEP dele, nós de manhã já fomos no Walmart, já fomos no Lowe's. O Walmart é um mercado, o Lowe's é uma loja de material de construção, o marido já trabalhou na casa, coisa para fazer. Época de primavera, verão, é a época, gente, que a gente faz as coisas, sabe? Porque é a época que o clima está bom, né? Para a gente ficar do lado de fora, porque o inverno não dá. Aqui, né? Aqui dá para trabalhar no inverno, né? Fazer coisas, mas acesso aos produtos de primavera, né? De jardinagem, só tem como você fazer por quantidade, né? Que eles colocam, né? Para vender, em quantidade é mais apropriado comprar na própria temporada. Eu só estou curtindo na loja ali, porque eu vou comprar sutiã, gente. Eu acho que é a primeira vez que eu vou comprar sutiã aqui. O uso é do Brasil, mas já estão pedindo arrego. E... Vamos ver, né? Eu estou muito incomodada, cara. Muito incomodada com sutiã esses de arame, com bojo. Eu não quero... Bosta nenhuma dessas. Não quero. Me incomoda, me incomodando. Não sei se a... Sabe, se o meu tamanho aumentou, se não aumentou, o que está acontecendo. Bem-estar, entendeu? Eu não quero saber se é bonito, se não é. Ai, ó. Tipo, parte de baixo, né? Eu antigamente usava umas caixinhas de um dia. Hoje, de outro. A pessoa quer saber se me sentir bem. Ah, não sei, gente. Chega um... Mentalmente, você muda com o tempo, com a idade, né? Então, eu entrei já, um tempo atrás, já, nessa fase de... De estar bem comigo mesmo. Se não gostar, não gostou. E que se dane, entendeu? Eu me faço as coisas para o meu bem, não para o bem dos outros. Entendeu? Nesse sentido que eu estou falando, você tem que fazer a coisa que você gosta. A coisa que te faz bem, feliz, para você ficar mais saudável, mais feliz. Esse negócio de marca, gente, isso tudo é bobeira, gente. Isso tudo é bobeira. Claro que, às vezes, você vai procurar uma coisa de marca porque é de boa qualidade, não é isso? Sim. Você não vai comprar só uma coisa. Aí, gente, repara nesse carro atrás de mim. Eu tenho uma raiva e sempre tive, gente, que fica colada atrás de você e quer te ultrapassar. E olha só essa mulher. E ela já fez a curva aberta, gente. Ela não fechou na curva. O pessoal local daqui não dirige assim, gente. Pelo nome. Geralmente, eu sou tranquila, mas tem hora que me tiram do céu. Vai, filha. Tu ia me cruzar pela direita? Ah, para. Quer passar? Passa lá de Nova York. Nova York toda aceleradinha. Eu vou aqui e não dirige assim não, minha filha. Vai, bonita. Aí, me cruzou. Pronto. Agora eu tenho vontade de ir lá, assim, entendeu? Vou ficar na frente dela. Não. Não. Mas eu sou uma boa motorista. Vou ficar quietinha aqui e segurar o meu ego. A minha raiva. Não passo o verrocínio e tu também não passo. Palhaçada. Palhaçada. Aí, ó. Ficou no sinal. E eu vou virar. Vai ficar no sinal. Bujujú, bujujú, bujujú. Bobona. Bobona. Eu vou aqui nessa loja aqui. Vamos ver se como é que é aqui o esquema, entendeu? Porque eu não... Não sei. Não sei, gente. Não sei. Eu ia comprar pela internet, mas aí depois eu falei... Bom, gente. Vou gravar o áudio por cima, porque estava com música, uma falação. E eu não gosto de ficar falando junto. Falando mais alto do que a música. Bem, aí a gente está vendo alguns presentinhos para crianças. Mas sempre tem algo chamativo, assim, logo na entrada, né? A gente está aqui na TJ Max. Max, que fala, né? Eu confundo com TJ Max, que é do desenho. Aí, peguei um carrinho, assim, sei lá, né? De repente a gente olha, vê uma coisinha boa aqui. Não sei. A intenção é só ir no sutiã, né? Mas a gente vai olhando, né? Vou aproveitar, porque eu nunca saio, né? Estou sempre com o Vince. E, às vezes, é bom você ter mentalmente, ter o tempo para você mesmo. Aí eu gosto de dar uma olhadinha aqui nas coisas com desconto. É, assim, eu gosto de ver, sabe? Mas acabo não comprando. Porque eu não curto muito, não tenho paciência. Preciso ter um negócio de maquiagem. Queria ter. Porque uma maquiagem, assim, básica, para mim, eu acho que vale, sabe? Mas eu não tenho paciência, não. E tem muitos produtos também, gente. Não é só de maquiagem, não. Com desconto, sabe? São produtos, assim, às vezes, que estão com algum problema ou não vende. Aí, eu estou olhando aí os preços também, junto com vocês. Porque eu gravei, mas também não lembro, né? Eles querem passar adiante. O produto quer vender para colocar outro e não tem espaço. Então, aí, eles vão sempre colocando em promoção. Eu acho muito bonito, sabe? Essas cores, assim. Mas eu não sei fazer, gente, maquiagem. Aí, cada hora, vai me surpreendendo, né? E vendo as cores, assim. Fico, gente, queria tanto saber. E aí, quando eu faço maquiagem em mim, eu acho que fica feio. Porque eu não estou acostumada. Mas eu estou mostrando aqui para vocês. Para quem gosta, para quem curte, para quem tem curiosidade. Do preço e dos produtos que vendem aqui, né? Aqui tem muita variedade, gente. Não só de maquiagem, mas de tudo. Vocês sabem, vocês veem vídeos, não só os meus. Vídeos de várias outras pessoas. Aqui é um país de muito consumo. É um ciclo de capital muito rápido. E isso gera problema, né? É bom, por um lado, mas gera problema, né? Porque as pessoas aqui são muito sozinhas e acabam fugindo para compra para ter esse conforto, né? Então, é muita coisa para você vender, para você querer comprar e tentar fugir um pouco dessa solidão, né? Eu penso desse jeito. É um país muito rico nessa área de comércio. Vocês sabem que é um país capitalista. Mas, enfim. Estou mostrando aqui essa área de desconto. Porque a Páscoa já passou e eles colocam sempre em promoção. Eu levei uma caixa dessa aqui. de jogos misteriosos, de brinquedos misteriosos, né? São cinco dentro dessa caixinha e na promoção por cinco dólares. Acabei levando para vir. Olha a quantidade que sobrou desses produtos de Páscoa. Eles já saindo da área de Páscoa. Eu estou vendo a promoção de produtos de casa. Olha quanta xícara, quanta variedade de coisa. Na verdade, a xícara, né, gente? O café, o chá é o mesmo, né? O que vale é... O lado de fora é que muda. O conteúdo, se você está bebendo café e chá do mesmo jeito. Para que ter tanta variedade, não é não? Fala sério, né? Mas, enfim. Cada um com a sua. Aí, olha só, gente. Esse aspirador de pó aqui. A diferença não é muita, não, mas tem, né? Solta a fumaça para esterilizar o chão. Onde você quer que queira, né? Fazer a esterilização. Sal e pimenta do Mickey, da Minnie, panela, cestas, uma variedade de coisas. Gente, estamos no final de abril, mas já começou. Olha, decoração do 4 de julho. Ah, eu queria... Eu não tenho nada do 4 de julho para a gente decorar. Pelo menos lá de fora, né? Eu queria isso aqui, olha. Para colocar na porta. Mas eu achei caro. Se não quiser, 6 dólares. Não estou afim de pagar isso, né? Por enquanto. Vamos esperar passar o 4 de julho. Aí sim! A mamãe aqui volta para tentar comprar alguma coisa. Eu sempre faço isso, gente. Espero passar o feriado. Porque o preço fica mais em conta. Para quem não sabe, essa é a dica de pagar mais barato. Esperar promoção, gente. Olha esse outro aqui. Não sei se era ovelha, se era cachorro. Mas está bonitinho. Mas eu preferi a bandeira. Esse aqui também você pode botar do lado da sua porta. Deve ser do ano passado, esse aí, sabe? Esses produtos aqui. Eu acredito. Eita! Vai ter glitter assim. Até no couro cabeludo, gente. Mas glitter não é para mim. Enfim, gente. Chegamos aqui no Sotiana, que eu estava querendo. Quando eu quero algo assim, gente, macio. Aí dá para tirar o bojo também desses assim. Bem confortáveis, sabe? Não sei que tecido que é, porque eu não entendo, não. Mas acabei comprando desse estilo assim, que era o que eu estava querendo. E eu acho que o conforto é o que mais vale. E agora eu tenho que ir lá experimentar, né? Porque aqui a gente tem secadora de roupa. Então eu vou procurar levar sempre um tamanho maior. Porque eu costumo misturar tudo e jogar tudo na secadora. Então vai encolher. Então eu tenho que levar um tamanho maior. Para que conforme vai secando, vai encolher e não me incomodar muito. Eu, às vezes, esqueço de tirar e separar o sutiã. Por isso que acaba também encolhendo muito. Mas olha isso aqui. São bonitos, né, gente? Mas o conforto, para mim, está em primeiro lugar. Pijama, gente. Preciso de pijama de verão também. Do inverno eu tenho bastante. Mas eu também fui dar uma olhadinha aqui. Em pijamas para o verão. Eu tenho dois do Brasil, que minha madrinha me deu. Mas eu preciso de outro modelo que seja sem ser de alcinha. Porque a alcinha está me incomodando também, sabe? Ah, estou enjoadinha. Mas olha aí. Eu já vim provar. Esses aqui ficaram maravilhosos. Peguei uma calça de ginástica também para o verão. Ah, fui experimentando aqui outras coisas. Que é o que eu mais odeio, gente. Odeio experimentar roupa. Eu costumo comprar e ir para casa. Aí em casa eu experimento. Se não gostar, eu volto. Mas dessa vez fiz diferente. Fui, experimentei. E aí vou levar só uma calça. Aquela que estava ali em cima do banco. Eu queria um short também, mas estava muito caro. 15 dólares um short. E 16 a calça. Aí eu levei a calça, né? E aí vocês vão ver as minhas escolhas. E a gente volta já, já. Pronto, gente. Vou mostrar aqui minhas compras. Olha, escolhi esse de três sutiãs bem confortável. Comprei essa blusa para o verão, para eu cortar grama e me proteger. Comprei esse pijaminha aqui, que é para o verão. E estava com promoção. Saiu 12 dólares. Esse outro aqui também super confortável. Estava 10 dólares. Ou um era 10, o outro era... Não lembro. Esse aí de florzinha era 12, o outro era 10. E essa calça aqui para... Ai, meu Deus. Se Deus quiser, eu vou voltar a malhar. Meu Deus do céu. Estou decreditando. E aí comprei para o Vince. Gente, estava em promoção. 5 dólares. Maquininha de fazer bubbles. E aquela outra caixa também, que eu esqueci de mostrar. E aí eu comprei também essa caixa de 5 dólares, que vem em 5 surpresas. Dois. É. Vamos abrir o segundo. O segundo. É, vamos abrir. Vamos abrir o segundo, ver o que tem aqui dentro. Vem cá, Vince. Vem ver o que é a segunda surpresa. Vem. Pega aqui. O que será? Uau. Bem vagabundinho, gente. Um jiricote. Bem jiruru. O pacote está ótimo, sabe? A embalagem é maravilhosa. A caixa é linda. Mas os brinquedos. Deixa eu contar, né? Vamos lá, Vince. Tem outro. Aí está escrito assim, ó. Maravilhosa. Caixa, brinquedos misteriosos. Surpresa misteriosa. Abriu. É. Deixa eu ver. Isso aqui não é para você, não. Está muito esquisito isso aqui. Vamos abrir, ó. Opa. Aqui, ó. Uau, vou ver. Gente, vou te falar. Entrei numa furada. Isso, é uma corda. Esse é o lixo. Minha, ó. Toma. Ué? Esse é o lixo. Você já abriu. Abriu três. Vamos abrir mais. Pega outro. Ainda bem que foi barato, porque vou te contar, hein? Vou te contar, hein? Pega aí, vamos abrir esse. Pega aí, Vixe. Pintinho, amiga. É, o pintinho salvou. O pintinho salvou a mamãe, porque... Pintinho amarelinho. Pintinho amarelinho salvou. Os cinco dólares que a mamãe gastou. Sabe o que que é? Slime. Vixe ganhou slime, gente. Vamos comer, não tem mais. Tem mais um, o último. Vamos lá, tem mais um. Vamos salvar aqui, se brincar. Ah, me diga que é igual. Não, me diga que são duas gordas de pular. Vem, Vixe. Tem mais. Último. Pintinho, pintinho. Que isso? Um giz. Giz. Muito bem. Ele ganhou dois giz. Vamos abrir. Pronto, salvou o giz. Tá duro. Tá duro, o giz é duro. Não quer abrir o giz? Isso aqui eu não sei o que que é. Literalmente, é um átomo. Tô entendendo. É, você ganhou. Aí, tinha o giz. Tem que abrir o tiro do plástico. Mas tá bom. O que vale que só foi cinco dólares. Tava no desconto. É, porque é da Páscoa. E aí, eles baixaram o preço, né? Estamos lavando, meu marido vai vender, gente. Não decidimos não ficar com um cortador de grama. Vamos vender pelo mesmo preço que a gente comprou, porque precisa fazer muita coisa. E a gente não quer ter o trabalho, entendeu? Mas é o que eu falo pra ele. É melhor gastar um pouco mais, comprar uma coisa. melhor qualidade, então ele vai querendo vai comprar de qualquer jeito só porque tá barato e aí paga o preço mas não houve mamãe nunca tá certa enfim mas é isso vamos vender com isso e vamos vender junto com isso aqui também pagamos 300 vamos vender por 300 aí ele tá lavando pra tirar foto e botar no facebook e vou aproveitar vou mostrar pra vocês esse domingo aqui rapidinho, vou colocar só algumas passagens rápidas nós fomos numa exposição de dinossauros a segunda exposição que o Vince vai é de dinossauro espero que ele goste a gente vai colocar aqui umas imagens, umas fotos pensa na gritaria pensa no barulho que tá gente é dinossauro gritando é criança cantando é música alta o Vince pintou e bordou gente colocamos ele pra passear no dinossauro ele ficou um pouquinho assim sério porque foi a primeira vez né dele fazendo esse tipo de brincadeira olha a carinha dele mas ele não chorou ficou quietinho ó tirou até uma mão ai gente a gente ficou super feliz tiramos foto demais fizemos montagem olha aí ai a gente se divertiu ficamos uma hora e meia aqui passeando com o Vince esse bem grande lugar dinossauros gigantescos e o outro que nós fomos foi no ar livre né eu preferi mais do ar livre porque a criança tem mais noção né de ver dinossauro num ambiente natural mas foi muito legal esse também é e a gente tinha parte de brinquedo também de pula-pula coisas que a criança pequena ainda não dá pra aproveitar mas criança de mais idade a partir de 5 anos é dá pra fazer uma farra muito boa o Vince já tava cansado colocamos ele já no carrinho já partimos é pra casa depois de passar rapidinho todos esses dinossauros aí mas foi muito bom gente sempre é bom a gente fazer atividades diferentes com as crianças é dê o seu like dê o seu comentário e não se esqueça de compartilhar obrigada pela companhia de vocês fiquem com Deus até o próximo vídeo gente beijos bye bye e aí Obrigado.